E aí, bom dia amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje estamos aí pra falar um pouquinho do exame de insuficiência de 2014, primeiro exame de insuficiência aí do ano, que chegou aí bem pesado, né, bem difícil. Eu tô com a prova aqui, né, prova de bacharel, tem também a prova de técnica, mas infelizmente não tá nas minhas mãos, tem que tá aguardando sair no site aí, do Conselho Federal de Contabilidade, mas já temos aqui a prova de bacharel, né, que foi uma prova aí bem difícil, vamos fazer um comentário breve aí sobre ela, né, caiu muita teoria, muita norma, não foi fácil, dá pra ver que foi mais difícil que dos anos anteriores, pelo menos na minha opinião, né, eu queria saber a opinião de vocês, assim, se vocês acharam difícil, né, a gente tá resolvendo aqui sempre questões aí de provas antigas, né, provas aí de 2011, 2012, 2013, e essa de 2014 eu achei que ela foi um pouco mais difícil, né, apesar que o conhecimento das provas anteriores ajudou bastante, né, porque aqueles assuntos que sempre caem voltaram a cair nessa prova, caiu depreciação, né, caiu contabilidade de custos, e foi muito custos, né, muito custos, auditoria caiu, né, questões parecidas aí, tem até questões idênticas de provas anteriores, mas, assim, a maioria foi muita teoria, assim, pra quem esperava balanço patrimonial, DRE, DRA, DVA, não caiu nada disso, né, eles pegaram pesado no fluxo de caixa, caiu fluxo de caixa aí, se eu não me engano, três questões, a gente vai folheando aqui, ó, a gente vê aqui, né, caiu controle de estoques, fluxo de caixa, aí negócio de PEPS, né, PEPS aí não caiu a média ponderada móvel, caiu controle pelo PEPS, e a gente vai vendo que foi bem difícil aí, né, eles perguntaram coisas sobre o Goodwill, né, contabilidade avançada, no caso, né, muita contabilidade avançada, teve um pouco de NBCT G03, né, que foi o fluxo de caixa, que caiu bastante também, depreciação, apuração de imposto, né, contabilidade de custos, que foi bastante, a parte aí de análise de balanço caiu muita pouca coisa, praticamente nada, né, que é uma coisa assim mais fácil, pra quem esperava contabilidade tributária aí, né, caiu só, caiu muita SLT, na verdade, não foi nem a tributária, caiu a consolidação das leis trabalhistas, que é uma coisa que não cai muito, e apareceu, né, nessa prova aqui, perícia, e foi difícil a prova, né, todo mundo sabe que foi bem difícil, e eu tô aqui, mas é pra dizer que eu vou começar a corrigir as questões aí do Exame de Suficiência 2014, né, é um pouco difícil a prova aqui, vou começar pelas mais fáceis, assim, porque aqui é um gabarito ainda extra-oficial, né, e eu vou pegar então as mais óbvias aí, né, as mais fáceis e vou começar a corrigir, aí já saindo, conforme nesses dias já vai sair também o gabarito, eu acho que até dois ou três dias no máximo ele deve estar saindo, não é possível que vai atrasar tanto, e aí já começa a conferir aí, né, até pra ver se tem questão que cabe recurso ou não, né, mas vamos começar aqui já a corrigir questões aí, começar pelas mais fáceis, né, e a gente já vai conferindo aqui juntos. Então é isso, galera, muito obrigado, e eu peço que acompanhem os próximos vídeos aí, que a gente vai estar fazendo a correção do primeiro Exame de Suficiência 2014. Desejo que todos tenham passado, né, espero que todos tenham passado, quem não passou, já é hora de começar, né, estudar aí, porque no meio do ano tem de novo, né, tem o segundo Exame de 2014. Mas não vai acontecer nada de errado não, e vai todo mundo passar, e é isso aí, vamos lá. Aquele abraço e boa sorte aí, vamos conferir a correção, e aguardar o gabarito que já tá chegando. Vamos lá.